A estrada agora! Avançando! Pega sua munição, Daniels! Está aqui, soldado! Vamos indo! Ao chegarmos na fazenda, estejam prontos para atacar! Andem mais rápido! Estão bombardeando aquela praia! Metralhadora do pandeiro! Protejam-se! Acertem a metralhadora! Atender! 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 Jogando granada! Não podemos deixar que retomem o canhão! Defendam a posição! Ninguém pode passar! Cuidado! Lá vem eles! Abrir fogo! Alguém na metralhadora! Eles estão vindo na parede! Este aqui! Defendam! Estar o plano! Vamos lá! Estão vindo pra cá! Nosso pessoal está chegando! Eles estão dispersando! Conseguimos! Ok, rapazes. Temos uma surra neles. Limpo! Destrua o canhão! Certo! Senhor! Pronto pra munic... Daniel! Permita! Cuidado! Explosão! Bom trabalho, Daniel! Ok, rapazes. Venham comigo pro ponto de agrupamento. Vamos lá! Irson! Preciso do relatório de baixas! Perdemos muitos! Mas nós tomamos a praia. Por um preço bem alto. Daniels. Cara, achei que tinha visto de tudo. Ele vai ficar bem? Sim. Remendaram ele bem. Devíamos ter ficado no barco. Agora ele diz. Ei, o que você fez lá... Te devo uma. Estamos quites. Vamos chegar lá. Até o final? Até o fim. Cabeça de praia protegida. Acamparemos na segunda sebe depois do cume. Bem-vindo ao Bloody First. Está bem longe do Texas, caipira. Ninguém podia ter se preparado pra isso. Mas você agiu quando necessário. Obrigado, senhor. Você vai ficar bem, filho. Obrigado. Sim, senhor. Claro que sim. Não sei quem diabos decidiu que essa era a melhor forma de retomar a Europa. Mas uma coisa eu garanto. Seja lá quem foi, não estava na praia com a gente. Eu e os rapazes, eu diria que a gente está se saindo bem. Não bom o bastante pro Pearson, mas nada é. Talvez eu volte pra casa até o Natal com umas medalhas no peito. Mas antes, temos que tomar Merrigan. Schmelen contra Lamotta? Schmelen teria nocauteado Lamotta. Schmelen teria nocauteado Lamotta. Sem chance. Schmelen é nazista. Atiraria nele sem pensar. Transformaram ele no garoto propaganda. Aquele cara não teve escolha. Todos nós temos escolha. Sabia. Nietzsche disse que só aporte... Ah, isso é falatório demais. Tá. E Lewis versus Sugar Ray Robinson? Se for o Lewis de 1938, Robinson ganha vacina. Olha quem voltou querendo mais. Achei que ia voltar só na semana que vem. Não depois que soube que um bando de filhos da puta estava prestes a tomar Merrigan. Bom, a estratégia está funcionando. Nesse ritmo, fomos estar em casa no Natal. Não fica parado aí. Vamos dar uma olhada. Está bem. Nada mal, né? É, já vi pior. É bom ter você de volta, soldado. É bom estar de volta, senhor. Está bem, rapazes. Temos uma oportunidade única aqui. Essa é a nossa chance de sair da Normandia. Não vai ser fácil. As SEBs são bem defendidas e têm relatos de tanques alemães na área. Mas se conseguirmos defender e manter Merrigan, teremos as estradas. E se Zusman pode levar uma facada na barriga e voltar pro fronte, gosto mais das nossas chances. Sempre apostem em um vencedor, senhor. Para Turner, nos protegendo em seu chamado nobre. Vamos indo. A guerra tem um péssimo hábito de ficar no caminho. A guerra tem um péssimo hábito de ficar no caminho. Muito bem, primeiro pelotão, vamos nos mandar. Vamos, vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos aqui ou blocam o marrigan emanko em algum lugar para ensinar. Vamos lá! Isso é? É lá. Lá é algo seco! Temos que manter o chefão feliz. Sabe que um ferimento desses leva oito semanas para assarar? Estou pronto, sargento. Tem minha palavra. Ah, a sua palavra, né? Não significa nada para mim. Então você está bem, é? Estou bem e excelente, senhor. Você tem colho em soldado. Só não quero vê-los. Tanques rodando! Aguentem firme. A coisa vai complicar. Cadê a novidade? Acho que o Pearson gosta de ti. Como o leão gosta de carne. Vamos, vamos! Parece que você está aguentando bem. E você? Não podia deixar ficarem com toda a diversão. Diversão não é permitida com o Pearson. Sabe por que ele está sempre no seu pé? Passagem de Kasserine. Perdi meus melhores amigos lá. É, ele recebeu um artigo 15 e rebaixamento. Ele tinha que ser o bonzão e seus homens pagaram o preço. A missão estava fodida. Massacre. Nazistas não perdoaram. Só sobrevivemos porque não tinham tempo para fechar a saída do ocidente. Quase perdi tudo graças àquele filho da puta. E Turner ainda não superou isso. Aliás, foi ele quem reportou seus atos. Mas Pearson acha que se fizer de vocês um pelotão modelo, vão limpar isso. É a gente que está limpando. É, agora está entendendo. Por isso que ele nunca vai desistir. Ele mataria para removerem aquilo. Ei, sabe aquilo que eu mataria? Um rango decente. Você acabou de comer. Merda numa telha não conta. Ei, que tal um churrasco, hein? Eles nunca tiveram chance. Acho que é um não para o caixão aberto. Ei, é o filho de alguém. Bem, é um chucrute. Daniels tem razão. Nem todos são maus. Eles nos deram Kepler, Mozart... Certo. Marlene Dietrich. Eu, assim que eu gosto. E não esqueça das invenções. Tem a máquina de impressão, o microscópio eletrônico, chucrutes. Vocês estão me matando. Vocês ouviram isso? Quem está vindo para cá? Estucas, é caminho! Merda! Merda! Liberem os tanques! Vem! Cuidado! Saiam da estrada! Vamos dar a volta! Andando! Chucrutes! Temos que proteger nossos Shermans. Aquilo é disparo de arma anti-aérea. Vamos capturar uma delas para derrubar aqueles estulcas. Isso! Armas do celeiro! Merda! Todos para baixo! Temos que atingir as mestranhadoras! Preciso de equipes banqueando os dois lados! Vai! 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 Vem da testa! Avançando pelo leste! Atemigos! Atemigos! Avancem adiante! Juntos! 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 I'm trying to change position! plugging up! P тол hopes! Juntos! 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 vilajuntos! They don't wanna Estão tentando mudar de posição Movimentação inimiga Acertei ele Daniel, tenho munição Foi eliminado Ele está reclamando Ele está saindo da professora Granada Munição seria útil, senhor Manda para cá Aqui está Não pode tirar Pressão chegando no coloeste Limpo Celeiro protegido Avancem para os campos Precisamos nos reunir com os Dunks Avançando Avançando Hã? Movimento adiante Avançar Descretos Separem-se Empurrei eles Passam eles recuarem Estão subindo Está arremessando Granada Acertei ele Estão tentando mudar de posição Estão tentando mudar de posição Estão sem cobertura Estão tentando mudar de posição Estão tentando mudar de posição Munição quando estiver pronto, soldado. Batata! Vocês estão fugindo! Avance, adiante! Todos atentos, sem demorar. Munição quando estiver pronto, soldado. Preciso de munição, senhor. Está aí, soldado! Avançando! Avançando! Olha a arma antiaérea! Estamos chegando perto! Os esturcas estão destruindo nossos tanks! Os blindados precisam da gente! Vamos tomar a anti-aérea! Aérea atrás daquelas árvores! Lá está a arma antiaérea! Vamos eliminar esses chucrudes e ajudar nossos tanques! Próximo da cratera! O grupo sem contração! Sem munição, recarregando! Peguem a arma, flecha e eliminem aqueles chucras! Aquele patente está acabando com os tanques! Vocês têm que derrubar eles! Lá vem eles! As duas horas! Peguei um! Acerto direto! O cara no rádio está meio irritado! Os chucrudes não sabem o que está acontecendo! Mais vindo! Há uma hora! Acerto direto! Estão nos atacando! Estucas, atacando nossa posição! Acerto direto! Melo tiro, Daniel! Melo tiro, Daniel! Acima! Ótimo! Continue atirando! Há uma hora! Há um destruído! Esse é o seu melhor! Esse é o seu melhor! Ainda não! Às quatro horas! Uma hora! Alto! Tem muitos deles! Fiquem ligados! Fiquem ligados! Onze horas! Alto! Acerta eles, Daniels! Isso é tudo! Bom trabalho, Daniels! E aí, eu sou o Pérez! Ei, Pérez! Tudo bem? Pegaram o meu amigo Miúz da emboscada, mas revidamos com tudo! O restante está na trincheira mais à frente com as antiaéreas. Temos que limpar elas! Certo, Pearson! Leva uma equipe de ataque pelo pomar e ache uma posição de observação! Depois de você avançar as PECs, lidero o ataque principal com o Pérez! Sim, senhor! Daniels! Os men estão comigo! Vamos! Pérez disse PECs 38? Que diabos é isso? Artilharia alemã! Destruidor de tanques! Você não leu as informações? O que a gente deveria fazer contra destruidor de tanques? Eu estava me perguntando isso! É um dos nossos! P-47! Droga! Queria ter chegado na arma antiaérea antes! Não pode se culpar! Eles são civis! Isso é um crime de guerra! Corta, é essa estudada! A gente está combatendo nazistas! Aqui! Temos um ponto de vantagem! Pega os seus binóculos! Lá está o Pérez e seus rapazes! Estão indo direto para o inferno! Vamos massacrar os operadores das PECs! Pessoal, abri fogo! Avistei duas PECs! Daniels, elimina aquelas equipes! Pegue esse fuzil de precisão, Daniels! A equipe da primeira PEC morreu! Agora a outra! Atravessou a cachola! Inimigo localizado! Aquela PEC 38 tem um atirador! Está atirando nos nossos tanques! As duas equipes foram eliminadas! Nossos tanques estão avançando! Vamos eliminar o resto dos chucrutes nas tricheiras! Agora! Sargento, chama eles! Tudo limpo! Cuidado! Tanques aliados passando pelas trincheiras! Outra posição inimiga logo depois da SEB! Em linha, atrás dos tanques! Todo mundo lá atrás! Atrás! Fiquem atrás dos tanques! Vamos usar esses rinocerontes! Todos os tanques, avançar! MGs 42! Fique atrás dos tanques! Use os tanques como cobertura! Temos chucrutes fugindo das trincheiras! Atirando os tanques! Vamos eliminar! Atirem no ninho de MG 42! Atirem no ninho de MG 42, lado direito! Fogo! Atirem no ninho de MG 42! Fogo! Estão acompanhando os tanques! Fica com os tanques! Vocês se sentem aí! Foi eliminado! Tempo! Cesar fogo! Cesar fogo! Peguei eles! Estão sem atiante! Mais alemães atrás do morro! Vamos! Alemães! Sem cobertura! Os alemães estão recuando! Ha! Estão correndo! É isso mesmo, alemães! Estamos chegando! Continuem indo! Sigam avançando! Atraga sua canção! Estão atacando! Tanque aliado abatido! Levando o clube das PEC 38! Atenção velas! Vamos continuar quando as PEC 38 forem eliminadas! Vamos pro alto! Eliminem as equipes com PEC 38! Antes de se deparem! Lançando granada! Metralhadora! Voltem! Recarregando! Estão saindo da cobertura! Kit de primeiro socorros pronto! In aina raia, bleib! Abimei em vizier! Derracharam, porra! Estou aqui! Aqui! Baneus, pega o fuzil com vida e acerta aquelas PECs! Consigo ter três PECs! Acerta as caixas de munição! Daniels, atira nas caixas de munição! Isso aí! Mais duas! A altura das 11 horas! Daniels, continue assim! Um belo tiro, Daniels! O tanque avançando! Temos que varrer as trincheiras! Obrigado pela cobertura, Daniels! Beijo! Meerson, leva seus soldados e limpa aquelas trincheiras. Entendido. Soldados, vamos atacar aquelas trincheiras. Alemão amistado. Sargento, chama eles. Alvos da Sol Ciroda. Alvos da Sol Ciroda. Alvos da Sol Ciroda. Alvos da Sol Ciroda. Fiquem atrás do Turner. Vão. Tenente. Esperem. Comandante se aproximando. Certo. Escuta. A Companhia Charlie está sendo atacada. Precisam de munição e apoio. Envie um pelotão agora. Senhor, já estamos com poucos homens. Então fica com menos. Sim, senhor. Merda. Podemos pegar os jipes. Vamos precisar do suporte blindado. Tá, esse é o plano. Meris! O Pearson vai te seguir com o esquadrão. Não dá. Recebi ordens do co... ...este com o décimo primeiro. Maldição. Os rapazes estão ficando sem tempo. Estão sozinhos. Peguem os jipes e saiam. Anda! Certo. Atenção. O Charlie está do lado na merda e nós somos a corda. Vamos! Vamos! Ac箱 do。 Arroz, ó. Se inscreve lá.